Cara presidente, senadora Vanessa, eu ia precisamente, com a informação de V. Exª, também me render nessa homenagem justa a esta capital, que é também um dos pontos de maior atração do interesse dos turistas, especialmente estrangeiros e brasileiros. Eu conheci a sua capital, a capital dos Manauaras, nos anos 70, senadora, porque presidia, naquela época, o Banco da Amazônia, o BASA, um gaúcho economista e secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, também presidiu o BRDE, que se chama Jorge Babô Miranda. E ele, já falecido, deu uma contribuição muito grande, formando um programa O Sul Vai ao Norte, levando investidores quando os incentivos fiscais da Amazônia e também da região Nordeste haviam na aplicação de incentivos fiscais advindos do Imposto de Renda. Então, este movimento que ele fez, o Sul Vai ao Norte, aproximou muito investidores de pessoas físicas e jurídicas, especialmente jurídicas, para investimentos na Amazônia. E como jornalista, fui lá conhecer alguns empreendimentos na já bem desenvolvida Zona Franca de Manaus e dos projetos que lá estavam sendo implantados para que essa região hoje, tão defendida pela cara senadora, que vai ter mais uma duração grande, é defendida por V. Exª, pelo senador Omar Aziz e pelo Eduardo Braga aqui, com muito vigor no interesse da região. O Senado é a Casa da República, então, parabéns aos manauaras, parabéns a essa cidade com tantos anos, tricentenária. Então, é uma alegria muito grande, eu mais vezes estive lá, é uma cidade extraordinária e tem muito potencial ainda para ser descoberta pelo mundo e pelos brasileiros. Então, parabéns por esse aniversário, senador, bem lembrado por V. Exª. Nós estamos, esse será seguramente, senador, a sessão plenária desta Casa, que antecede as eleições do segundo turno, que vão ocorrer no próximo domingo. E exatamente por isso é o tema que me traz aqui à tribuna, lembrando que os 147 milhões de eleitores brasileiros deverão votar novamente em todo o país no próximo dia 28. E eles vão escolher o próximo presidente da República entre os dois candidatos que mais bem foram votados no primeiro turno, Jair Bolsonaro, do PSL, que obteve 46,03% dos votos válidos, e Fernando Haddad, do PT, que ficou com 29,28% dos votos. Treze estados já escolheram o seu governador e escolherão agora apenas o presidente. Outros 13 estados, inclusive o meu, o Rio Grande do Sul, estará na escolha neste segundo turno entre o candidato do PMDB à reeleição, o atual governador José Ivo Sartori, e o candidato Eduardo Leite, do PSDB, numa ampla ligação, contando com o meu apoio, com o apoio do meu partido e um jovem que vem para renovar e fazer a diferença numa administração de um Estado muito rico e que precisa de uma qualidade de gestão inovadora e moderna. E não tenho dúvida que este jovem de 33 anos, que fez uma gestão extraordinariamente bem avaliada, na cidade de Pelotas, que é muito conhecida em todo o país, que ele fará também no Estado aquela inovadora gestão que ele fez na cidade de Pelotas, que elegeu a sua sucessora em primeiro turno e reelegeu no segundo turno, a Paula Mascarenhas. Então, por todas essas razões, eu tenho a convicção de que Eduardo Leite terá as condições, já as pesquisas estão indicando pelo Ibope, que esse resultado será também confirmado agora no segundo turno. Mas a gente precisa ver que a abstenção que houve no primeiro turno foi de 29,9 milhões de eleitores. E essa situação é preciso que agora, nesse segundo turno. É a hora decisiva que o eleitor não pode se ausentar. O eleitor precisa votar para confirmar e reafirmar a sua disposição. Então, eu queria dizer que este momento é o momento das escolhas. E é preciso, nesta hora, também, fazer uma análise do que aconteceu neste processo. Eu tenho dito aqui, caros senadores, que a eleição, o eleitorado brasileiro, que precisa ser respeitado. Não me venham dizer que os eleitores não sabem votar, como lá antigamente um dos maiores ídolos do futebol mundial falou que brasileiro não sabe votar. Nós temos que respeitar a vontade do eleitor. Quem vive o cotidiano de um país com insegurança, com falta de saúde, com falta de boa educação, um país mergulhado numa divisão criada artificialmente por uma ideologia que dividiu, que seccionou o Brasil entre nós e eles. Ela foi julgada nas urnas no primeiro turno e seguramente será julgada também neste segundo turno. Foi exatamente essa divisão que criou essa radicalização e que nós temos que respeitar o eleitor, porque ele tem a sabedoria de saber o que é melhor para ele, para a sociedade que ele quer, para o país que ele quer, para o Estado que ele quer, para a cidade que ele quer. Nós temos que nos curvar a decisão soberana do eleitorado brasileiro. E é isso que temos que fazer. Uma autocrítica nossa, parlamentares e políticos. O que o eleitor quer? Ele quer uma gestão séria, comprometida com a qualidade da gestão, com a produtividade, não gastar muito, não ter corrupção, seriedade no mandato. Essa gastança desenfreada, esses privilégios que essa Casa e outros poderes também têm, nós temos que pensar e repensar. E eu falo isso com a autoridade de uma senadora que, neste primeiro mandato, que está encerrando agora, em janeiro, desde que assumiu, está usando apenas 30% do que eu tenho direito para gastar, produzindo muito, economizando 70%, não recebendo auxílio moradia e economizando muito para produzir mais e melhor. Tenho uma equipe pequena, mas exemplar na conduta, no comprometimento, na satisfação de todos que acorrem ao meu gabinete. Não há discriminação partidária. Prefeitos de todos os partidos. O último grande, a última grande demanda ao meu gabinete, que me envolvi pessoalmente, foi para atender a cidade de Rio Grande, o maior porto marítimo, o terceiro maior do país e o maior do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Porto de Rio Grande, a cidade de Rio Grande, uma cidade histórica do nosso Estado, para atender uma demanda de interesse da população. O prefeito Lindemeyer, do PT, Partido dos Trabalhadores, meu adversário político, mas jamais poderia esta senadora ser adversária da população, porque o interesse maior é da população e a ela que eu atendi com o prefeito. Fomos ao Ministério da Saúde para resolver um problema da Santa Casa de Rio Grande. O problema foi solucionado e aqui eu rendo também uma homenagem ao ministro da Saúde, ministro Gilberto Roque, que empenhou toda a sua equipe, toda a equipe extraordinária do Ministério da Saúde na efetividade da solução do problema da Santa Casa de Rio Grande. Então, é gestores como ele, como o ministro Gilberto Roque, como o secretário da Saúde do Rio Grande do Sul, Francisco Paz, que colaborou nessa solução. E a Prefeitura de Rio Grande, tendo do PT, tendo reconhecido o trabalho, porque buscou o meu gabinete, porque sabia que ali encontraria um apoio e um respaldo para as suas demandas. É dessa forma que o eleitor quer que um político trabalhe, comprometido com as causas. Prefeitos de todos os partidos são atendidos da mesma maneira, todos. E eu queria dizer que isso me consola, porque cumpri com o meu dever. Combati o bom combate, é isso que nós temos que entender e que os eleitores disseram nessa eleição, basta desse sistema que apodreceu. É preciso modificá-lo, é preciso que as lideranças políticos partidárias entendam essas necessidades de uma nova forma de fazer política, com maior economia, com mais comprometimento e com o basta à corrupção. Temos que acabar com essa relação promíscua entre o setor público e o setor privado. O setor privado é importante e a relação que tiveram com o meu gabinete sempre foi de altivez, de soberania e de independência. Nunca de tomar lá, dá cá. Nunca de tomar lá, dá cá. E os eleitores nessa eleição, o que que buscaram? O candidato, toda a pesquisa que você fazia. Qual é a maior qualidade que um candidato tem que ter? Honestidade. Honestidade. Na verdade, esse é um princípio, é um valor que nós todos temos que ter nas nossas relações pessoais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais, nas nossas relações de negócios. Em qualquer relação, nós temos que ter honestidade, temos que ter coerência. E foi este recado que as urnas nos deram agora, neste primeiro turno. E certamente nos darão no segundo turno. E é preciso respeitar sempre o eleitorado. O que que ele quer é exatamente isso. Por isso foram às ruas em 2013 para dizer basta de corrupção. Cansaram da corrupção que corrói o dinheiro que falta para a segurança pública, para a saúde, para todos os setores que hoje estão sofrendo as consequências dos desmandos e dos desgovernos. E especialmente pelo que está acontecendo em muitas áreas muito sensíveis. O desemprego é o maior deles. Então eu queria lembrar aqui alguns itens que certamente agora estão ponderando nessas eleições. No governo Dilma, o desemprego subiu de 5,3% para 8,2%. A inflação saltou de 5,9% para 9,2%. O produto interno bruto, toda a riqueza produzida no Brasil partiu de um crescimento de 7,5% ao ano para uma retração de 3,9% ao ano. A dívida interna aumentou em mais de 70%. Individa-se muito, gasta-se muito, mas não se cuida da qualidade. E algumas das maiores empresas do país tiveram perda expressiva de valor de mercado, como a Vale do Rio Doce, com queda de 63% no seu valor de mercado, no valor da ação. E a Petrobras, um recuo de 55% na cotação dos papéis da Petrobras. Esses são dados que estão nos zonais especializados de economia. Em 2016, último ano da desastrosa passagem de Dilma Rousseff pela Presidência da República. O Brasil perdeu 70,8 mil empresas, o que resultou na demissão de 1,6 milhão de trabalhadores. 1,6 milhão de trabalhadores. Vou lembrar apenas o caso do desastre que foi o polo naval em Rio Grande, que era um sonho, mas se transformou num grande pesadelo. Transformou numa grande sucata. Dados do IBGE. Foi o terceiro ano consecutivo de fechamento de empresas, 2016 no início. Em 2016, havia 4,5 milhões de empresas ativas que ocupavam 38,5 milhões de pessoas, das quais 32 milhões eram assalariadas. 6,5 milhões sócias ou proprietárias. Em relação ao ano anterior, o saldo total das empresas caiu 1,6% do total de pessoal assalariado. 4,8%. Por que esconder a tragédia do último quinquênio do governo do PT de Dilma Rousseff? Não foi só o quinquênio em que registramos o menor crescimento do último século, mas no qual houve a maior queda na produção industrial brasileira, que comprometeu até os bons resultados do governo Lula. O nível da produção física da indústria brasileira é medida pelo IBGE, pois bem, fixada em 100, a média de 2013, atingiu o seu máximo de 129 em julho de 2008. No segundo mandato de Dilma, voltou a 105, 13 anos perdidos e não achados no programa do PT. Esse é um trecho escrito por Delfim Neto na Folha de São Paulo. Dilma editou decretos autorizando a abertura de créditos suplementares de 96 bilhões de reais, sendo 2,5 bilhões baseados em receita nova. Esse gasto teria de ter passado pelo Congresso Nacional. Perícia do Senado, realizada em 2016 durante a análise do impeachment, mostrou que quatro decretos analisados, três autorizaram despesa nova, incompatível com a meta fiscal daquela época, o crime de responsabilidade fiscal. Queria lembrar também que os fundos de pensão fecharam os fundos de pensão, que são o dinheiro seguro da aposentadoria complementar dos servidores das empresas estatais, trabalhadores. Os fundos de pensão fecharam 2016 com um rombo de R$ 70,6 bilhões, segundo o levantamento da Superintendência Nacional de Previdência Complementar a Previdência. O déficit do sistema subiu 700% em quatro anos. De 2012, o buraco era de 9 bi. 9 bi em 2012. O rombo subiu para R$ 21 bilhões em 2013 e para R$ 31 bilhões no ano seguinte. O déficit atingiu seu ápice em 2015, quando somou R$ 77,8 bilhões. Segundo aporou o jornal Estado de São Paulo, em 2017, o déficit nos fundos de pensão do Petros, da Petrobras, da Funcef, da Caixa e Postales dos Correios, ultrapassou R$ 30 bilhões. Sabe o que era isso? É que as diretorias desses fundos de pensão, que tinham a poupança dos trabalhadores das estatais, o recurso deveria ser aplicado por bons investimentos. Todos eles eram montados segundo o interesse partidário. A partidarização desses fundos contaminou as administrações que só agiam por interesse de fazer caixa do partido. E aí que deu a derrocada do sistema de previdência complementar das empresas estatais com este rombo. E este rombo não vai ser pago só pelos trabalhadores, vai ser pago pelo trabalhador brasileiro, o assalariado, porque é dinheiro público que é usado nessa contabilidade. A partir das provas obtidas pela Operação Lava Jato, auditores do Tribunal de Contas da União constataram que os desvios na Petrobras são muito maiores que os detectados pelos auditores que fizeram as auditorias anteriores. Em algumas obras, o prejuízo chega a ser 70% acima do cálculo dos antigos auditores. O TCU reavaliou em contrato relativo ao complexo petroquímico do Rio de Janeiro e três da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Segundo esses auditores do Tribunal de Contas da União, a Petrobras perdeu apenas nesses quatro contratos R$ 3,7 bilhões. Como disse Celso Rocha de Barros, colunista da Folha de São Paulo, num artigo publicado hoje, aliás ontem, em primeiro lugar, o PT deveria ter reconhecido que desviou bastante dinheiro da Petrobras. Garanto que não foi o presidencialismo de coalizão ou a cultura política brasileira que obrigaram os petistas a aceitar os subornos milionários do cartel de empreiteiras. Como disse Jacques Wagner, o partido lambuzou-se. Pelo menos um líder do PT que estará aqui no Senado, que foi eleito senador pela Bahia, entendeu o recado. O partido lambuzou-se, ou seja, deixou-se contaminar na corrupção. Então, queria também lembrar que ontem, aliás, ao participar de um comício com aliados de artistas na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira, foi ontem, o evento foi marcado por críticas de um rapper muito conhecido, Mano Brown, e ele fez as críticas ao partido, talvez assim como, talvez discretamente tenha feito Jacques Wagner. Brown fez um discurso crítico ao PT, insinuando que o partido não entendeu a população e pode ter que pagar muito caro pelo que chamou de erro de comunicação. A comunicação é a alma, disse o artista. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo. Lembram do que disse Cid Gomes, lá no Ceará, lá em Fortaleza? Falar bem do PT para a torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui e que deveria ser conquistada, disse Brown. Se nós somos o partido dos trabalhadores, o partido do povo tem que entender o que o povo quer. Se não sabe, volta para a base e procura saber, disse ele em outro momento. Talvez se essa visão crítica tivesse sido respeitada, estivéssemos vivendo um outro momento. E aí, para terminar, eu queria reafirmar aqui a minha confiança de que o resultado dessas eleições será marcado exatamente pela soberania da decisão do povo brasileiro. E não venham estrangeiros ou brasileiros criticar qualquer falta de lisura neste pleito. Muita gente andou atacando o excessivo uso de fake news. Só que as fake news, as redes sociais, foram o grande instrumento nessas eleições. A principal arma. Porque quem não tinha recurso se valeu da rede social para se comunicar. Muita gente chegou aqui sem ter gasto muito para se eleger senador. Mas teve gente que não se elegeu e gastou uma montanha de dinheiro porque não conseguiu falar com o povo. Porque enganou o povo e mentiu ao povo. E o povo soube entender a mensagem, conseguiu entender o que era fake news, notícia falsa da notícia verdadeira. E elas estão acontecendo até a última hora dessa eleição. Mas o eleitor é sábio, muito mais do que quem está nesta casa. O povo sabe o que quer. E essa eleição vai marcar esse divisor de águas. As redes sociais tiveram essa grande força. E eu quero aqui aproveitar, no término dessa minha manifestação, agradecer aos milhares de seguidores que eu tenho no Facebook, no Instagram, no Twitter, inclusive as mensagens, centenas delas, todos os dias, pelo meu e-mail oficial do Senado, fazendo reafirmações de confiança e lamentando que eu não estarei aqui em 2019. Mas eu tenho que respeitar a decisão dos eleitores e, com essa atitude respeitosa, continuarei combatendo o bom combate. E, como disse Eduardo Campos, antes do trágico acidente que levou sua vida, não vamos desistir do Brasil. Não vou desistir do Brasil. E essa mensagem é para todos nós. Vamos todos continuar fazendo um Brasil que se entenda mais, que se entenda melhor. E é exatamente. Tomei a decisão, neste segundo turno, de apoiar Jair Bolsonaro, porque não seria coerente, de minha parte, ficar na neutralidade. Gaúcho não aceita a neutralidade. Tem que tomar lado, seja o que for. Pode até errar na tomada de lado, mas tem que tomar lado. Tomei o lado. E quero dizer que talvez não seja o melhor candidato em todos os aspectos, mas pelo menos eu tenho tido a coerência de tomar uma decisão, tomar uma posição, porque combati aqui os erros e os equívocos que foram ao longo de 13 anos, que herdaram um desemprego de 13 milhões de pessoas. Senadora, um minuto só, com esta forma de desgoverno. E eu espero que se reencontre nas urnas no dia 28 de outubro, agora neste segundo turno. Que se encontre e que a paz e a serenidade, a tranquilidade retorne a este país tão rico e a população tem tanta esperança que ela volte de novo. A esperança de dias melhores, com mais oportunidades para todos, com mais justiça social, mais inclusão social. Muito obrigada, senhora senadora.